Galo, 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 galo. Nesta sexta-feira o Atlético realizou o último treino antes do jogo contra o Corinthians pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade teve ênfase na parte física, mas a bola também rolou no campo 1 da cidade do Galo. O colombiano Jimmy Chara ficou de fora mais uma vez, mas garante estar recuperando-se bem da virose que o impossibilita de trabalhar com o restante do grupo. Melhor, sim. Muito melhor. Tratando de preparar-me bem, a decisão de se pode jogar a toma do diretor técnico, nós sempre temos que estar à disposição. Dono do melhor ataque do Brasileirão com 36 gols, o Atlético é também a equipe que mais balançou as redes como visitante no torneio, 17 vezes. Para manter os bons números e buscar a quarta vitória fora de casa na competição, o técnico Thiago Largue sabe bem o que vai encontrar pela frente. Com certeza é confronto direto. A gente tem que tratar como jogo de seis pontos, porque o Corinthians é um time que luta com a gente por uma vaga a Libertadores e também aspirando ao título. Tratar com a maior seriedade possível e buscar esses pontos. A gente sabe que a gente teve desempenho até para conseguir uma pontuação melhor pelo desempenho, pelas oportunidades criadas e não concretizadas. Então tem a parte boa que o time cria, continua com volume bom. Mas, de novo, a gente tem que fazer um jogo sólido lá, fazer uma boa partida para conseguir os três pontos. A partida será disputada neste sábado, às 9 horas da noite, na Arena Corinthians, que espera receber um grande público. Afinal, a equipe paulista completa 108 anos de fundação justamente no dia do confronto. Ciente disso, o técnico Thiago Largue espera que seus comandados não se intimidem com a pressão da torcida corintiana. A gente não pode estar envolvido com o ambiente da torcida deles, que empurra eles o tempo todo. E sim, a gente tem que estar concentrado no nosso time, concentrado no nosso jogo e aí jogar. Da mesma maneira, a gente não pode também mudar, dizer que agora a gente vai ser um time diferente por conta de ter os dois volantes. Não, a gente tem que saber jogar no momento que a gente tiver com a bola no pé e marcar forte na hora que a gente tiver que marcar.